E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e ainda no Bling, aproveitando essa nossa visita para estar aqui, como eu já falei no outro vídeo, uma das empresas que eu mais gosto de trabalhar, além de ajudar o meu negócio também, hoje é um grande parceiro nosso no canal e acredito que de todos os sellers pela política que eles escolheram. E hoje eu estou com o Giovanni, que é analista de suporte aqui, um dos caras que mais entendem sobre relatório no Bling. E, Giovanni, é comum o pessoal, primeiro de tudo, obrigado pelo seu tempo aí, é comum o pessoal não saber que existe um relatório que existe dentro do Bling? Então, é bem comum, na verdade. Cada módulo do Bling hoje contém diversos relatórios. Cabe, na verdade, a gente dá uma explicaçãozinha sobre o que cada relatório faz, tanto para cadastros, suprimentos, vendas, finanças, e ainda tem a possibilidade de relatórios customizados. Então, ou seja, além do que já tem, você pode montar um relatório da forma que você precisa. E nós vamos para a tela aqui, depois o Giovanni vai me passar os manuais, vou deixar aqui embaixo do vídeo, mas nós vamos para a tela mostrar um pouquinho desses relatórios, dar um overview para você das possibilidades de relatório que o Bling tem hoje. Fala aí, galera. Agora, então, a gente já está na tela aqui. O Giovanni que vai mandar bala com vocês, porque disso ele é o especialista. Manda bala aí, Giovanni. Valeu, Alexandre. Beleza, galera. Então, aqui uma breve visão geral de todos os relatórios que o sistema Bling comporta hoje, certo? Se você não tiver algum desses relatórios que a gente vai exibir, você só entra em contato com o nosso suporte para solicitar a liberação em sua base. Então, aqui na parte de cadastros, a gente vai acessar em relatórios. Vamos ver aqui os contatos alterados. A última alteração dos contatos, cadastros, clientes, fornecedores, transportadores. Aqui embaixo, a gente tem a lista de preços. Você vai poder agrupar seus preços por categorias, preços dos seus produtos. Só uma breve explicação aqui. Aqui nós vamos ter todos os relatórios personalizados. Isso num outro tópico que a gente explica como faz a criação e configuração desses relatórios customizados. Então, de cada categoria ali que a gente vai ver, eu ainda tenho os customizados para cada parte, de acordo com a minha necessidade hoje. Exato. De acordo com o seu segmento, vamos dizer assim, você consegue criar e personalizar relatórios. Legal, legal. De acordo com a sua área. Show de bola. No próximo menu, a gente tem aqui suprimentos, relatórios. Nós vamos ter as entradas e saídas de estoque, todas as movimentações, compras, vendas que você teve no seu estoque. O relatório de saldos em estoque em um determinado período, você escolhe esse período para exibir a quantidade em estoque. Os relatórios de produto com maior circulação, os relatórios de produtos que não tiveram movimentação. Tudo isso num período que você vai filtrar. Só até um adendo dessa questão com maior circulação já pode servir até de base para você identificar quais são os seus produtos que mais giram no estoque. E ao mesmo tempo, os que estão encalhados ali no sem movimentação. Exatamente. Esse filtro vai te ajudar bastante nessa quantidade de estoque. Temos aqui os produtos abaixo de estoque mínimo. Lembrando que estoque mínimo é uma parametrização que você faz dentro do seu produto. Abastecimento de depósitos. Aqui você vai ter uma relação de produtos disponíveis por depósito. Ou seja, você pode controlar toda a movimentação de um depósito para outro, baseado naquela informação que você tem no estoque em determinado momento. Legal. Aqui nós temos um relatório bem interessante, o relatório de visão financeira do estoque. E você pode ter uma marca de lucro, uma marca de preço de custo, preço da última compra e até pelo preço de venda também no determinado período. Show. Esse daí eu não conhecia, por exemplo. Esse é bem bacana. Interessante dar uma analisada nele. Aqui nós temos também a parte da nossa entrada, onde você vai ter notas fiscais de compra por operação, que são as naturezas de operação. Nós vamos ter o relatório de notas fiscais por fornecedor e ainda de compra por produto, onde você vai poder agrupar por natureza de operação, por fornecedor e por produto. Legal, essa questão até das notas fiscais por fornecedor é interessante, principalmente o pessoal que tem recolhimento de CMS na compra, tem que recolher ST para determinados fornecedores e determinados produtos. Se você tem muita entrada aqui, você consegue ter uma visão exata de quanto de cada fornecedor você está comprando e a importância também que ele está tendo para o teu negócio. Exato. Legal. Aqui, como no exemplo anterior, a gente tem os relatórios customizados, certo? E aqui embaixo, finalizando, os relatórios de pedido de compra. Você vai poder agrupar tanto por cliente quanto por produto todos os seus pedidos de compra utilizados nesse tempo. Esse relatório até, pessoal, é muito legal porque eu utilizo hoje dentro das consultorias e mentorias para a gente poder bater se a compra está sendo feita da maneira correta. Se ele não está estocando demais ou até mesmo estocando de menos. Então, aqui você consegue ter uma visão de quanto você está comprando e se é o necessário ou se você poderia até negociar ou melhorar o teu processo de compra pensando no financeiro. Legal. Manda bala. O próximo tópico em vendas, vamos aqui em relatórios. Aqui nós temos na parte do checkout de pedidos, relatório de separação. Então, todos os seus pedidos que já foram enviados no checkout para separação vão ser exibidos aqui. Aqui nós temos um relatório complementar de comissões, bem como um relatório de comissões. Relatório de comissões é uma visão simples da comissão que você teve, seus vendedores, todos os contos que você precisa saber sobre as comissões fora aplicadas. E aqui a gente tem as comissões emitidas vinculadas aos seus respectivos títulos. Então, já foi para a parte financeira também. Legal. Até esse relatório de separação, então, Giovanni, hoje se eu quisesse tirar ele diariamente para saber o que eu realmente expedir no dia anterior, eu conseguiria fazer. Consegue pela data. Legal. Show de bola. Aqui nós temos um relatório opcional, que é o relatório de pontos fiscais, quando você tem integrações com o PDV. Legal. E aqui na parte das notas fiscais, a gente tem as notas fiscais agrupadas em relação ao ICMS de falco. Nós temos as notas fiscais por operação, como no menu anterior aqui também é agrupado por natureza de operação. Show. Aqui nós temos um relatório um pouco mais detalhado, que é comissões por itens. De acordo com os itens de cada nota fiscal, a gente consegue ter uma comissão bem detalhada. Legal. E o relatório de notas fiscais detalhadas, com informações mais detalhadas da sua nota fiscal. Isso a gente pode até fazer um outro tópico para abordar essa questão aí. De cada detalhezinho da nota fiscal. Legal. E aqui, outros agrupamentos, que são o cliente e o produto. Você pode agrupar sua nota fiscal por cliente, ou agrupar ela por produto, para ter todo o detalhamento das notas. Legal. Interessante isso aí. Até para você poder fazer levantamento aí de importância de item, comparar realmente, poder estudar a margem, se ela está correta ou não, que você sabe quanto você está emitindo de nota. Exatamente. Essa é a sua deixa, é bem importante, que a gente tem com a evolução do faturamento. Ele te dá um relatório e também um gráfico, que mostra toda a evolução de um determinado período das suas notas fiscais. Cara, que legal. Isso é bem interessante mesmo. Aqui, um pouquinho mais para baixo, temos a parte dos pedidos de venda. Tem também uma evolução dos pedidos, que é um relatório gráfico por período. Relatório dos itens das vendas. Relatório de com maneiro, que aqui a gente consegue visualizar todos os códigos de casa de treino. Separadamente. Aqui nós temos um relatório bem importante também no sistema, que é o relatório de vendas. Você pode agrupar tanto para o cliente, para o produto, para o vendedor. Pode considerar o não frete que teve na sua venda. E também exibir uma margem de lucro que teve dentro do seu pedido. Então aqui eu posso colocar se eu quero ter o frete ou não o frete dentro e colocar essa configuração. Legal. Exatamente. Vai ser na exibição desse relatório. Legal. Aqui é um relatório opcional também, que é o vendas agrupado por bairro. Poder filtrar seus clientes pelo bairro. Agora nós vamos aqui na parte de serviços. Com relação, pessoal, principalmente ao relatório, o que envolve estoque, o que envolve pedido de venda, os relatórios que envolvem nota fiscal. Por exemplo, relatório de nota fiscal, você tem que ter emitido as notas fiscais. Relatório de pedidos. Você não passar os seus pedidos por dentro do bling, o bling também não consegue, não tem uma bola de cristal para entender o que foi feito. Então faz cada vez mais sentido que eu já tenho dito do bling ser realmente o centralizador de toda a sua operação. Então você ter 100% centralizado do seu negócio no bling, passando por ele, mesmo que às vezes um pedaço dessa gestão seja feita por outro lugar, mas a passagem final ser o bling para você poder ter esses relatórios que são extremamente importantes para a gestão do negócio. De fato, vamos dizer assim, não adianta você buscar um relatório de vendas, no caso, se você não tem as vendas gerais, se você tem apenas o faturamento, as notas. Sim. Então é importante você, como o Alexandre falou, centralizar bem essa operação para que o bling possa te ajudar. Legal, vamos lá. Vamos aqui então, depois a gente explica sobre os relatórios financeiros. Sim. Aqui nos serviços a gente tem relatórios também, são os relatórios de início e término de contratos, e também início e término de contratos agrupados por mês. Uma visão brevemente detalhada sobre cada mês que você pode fazer o agrupamento dos seus contratos. Legal, show de bola. O do financeiro, se você quiser só mostrar que existe a aba, porque na verdade, pessoal, vai ter um outro vídeo onde a gente vai detalhar mais o financeiro, mas ali em finanças também tem a parte de relatórios, e a gente vai deixar um vídeo só para isso, porque a gente vai explicar um pouquinho do que existe aqui, que muita gente pede, né, Giovanni? Perfeito. O financeiro aqui é um dos, vamos dizer assim, um dos assuntos mais solicitados, que são esporte, né? E a gente vai fazer um vídeozinho exclusivo para ele, na verdade. Bom, uma breve explicação, a parte do balancete é um relatório de gráfico, tá? Com todas as entradas e saídas do período. Todas as informações que você tem nos seus caixas, nas suas contas, então tudo vai estar contido no balancete. O fluxo de caixa que eu tenho aqui, ele é um relatório. É, depois a gente vai entrar nele. Vamos, tem o fluxo de caixa. Não quero que você se antecibe, eu quero que você fale detalhadamente no próximo, porque esses relatórios financeiros a gente quer dar um pouquinho de atenção para ele, porque, assim, muita gente não faz o controle financeiro do seu negócio, e, na verdade, pessoal, tudo que a gente acabou de mostrar, todos os relatórios que o Giovanni acabou de passar, a gente não detalhou todos, porque aqui dariam horas de vídeo para detalhar como cada um deles funciona, e nem todos você vai querer usar dentro do seu negócio. Então, vai de você agora realmente dar uma fuçada nesses menus que a gente colocou, que o Giovanni colocou aqui para a gente, para poder entender o que é uma necessidade para o seu negócio ali, ou até mesmo enxergar uma necessidade que você não conhecia, e, ao mesmo tempo, trazer agilidade, né, Giovanni? Porque eu acredito que os relatórios trazem de benefício para o negócio, é em dois, três cliques você tem informações que eu demoraria dias ou meses, às vezes, para poder puxar, né? Perfeito, exatamente. O relatório foi feito com a intenção de auxiliar no processo. O Blink tem essa questão de te ajudar, a sua empresa, no caso, e os relatórios estão exatamente para isso, para poder facilitar o negócio. Show de bola, gente. Então, fica ligado no próximo vídeo aí, e como eu falei no outro vídeo, se você não é Blink, você está perdendo tempo, você poderia ter isso, aqui embaixo tem o cupom para você usar por três meses, o link para os manuais, e, ao mesmo tempo, você tem acesso, sendo cliente Bing, a um dos melhores suportes aí que a gente tem no Brasil. A galera trabalha muito aqui no suporte, eu pude acompanhar um pouquinho. Então, Giovanni, obrigado, e fica aí no próximo vídeo, a gente vai falar dos financeiros. Perfeito, valeu, Alexandre. Valeu. Tchau, 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 tchau.